A cada dia que passa, a situação da Covid-19 se agrava ainda mais aqui no estado do Amazonas. Os leitos estão superlotados. A ocupação de UTIs nos hospitais públicos daqui do estado já ultrapassou a casa dos 90%. Mais pessoas estão morrendo. O número de enterros tem subido significativamente. No cemitério Nossa Senhora Aparecida, o principal aqui da capital amazonense, novas valas estão sendo feitas. Se não for possível mais enterrar nesses locais, outras gavetas verticais também estão sendo construídas pela prefeitura. Enquanto isso, as pessoas lutam para que não vejam os entes queridos enterrados. Há a falta de oxigênio em todas as unidades hospitalares. Por isso, elas começaram a correr em busca. Cada família tenta comprar o próprio cilindro e trazer para os hospitais públicos. Mas não está fácil, porque o oxigênio está em falta aqui no estado do Amazonas. Desde que a pandemia começou aqui no Amazonas, mais de 200 mil pessoas foram infectadas com o vírus. As mortes são quase 6 mil. As pessoas andam assustadas por aqui. Inclusive, nessa última noite, teve toque de recolher. As pessoas tiveram que ir para casa às 7 horas da noite e só puderam sair às 6 horas da manhã. Somente aqueles serviços essenciais estavam liberados. Ou mesmo as pessoas podiam sair de casa só em caso de urgência ou emergência. O governo daqui do Amazonas está, inclusive, transferindo pacientes dos hospitais públicos para outros 7 estados e o Distrito Federal. O Ministério da Defesa está dando apoio ao Ministério da Saúde nessas transferências. A ideia é abrir vagas para que outras pessoas que estejam precisando de internações possam conseguir o atendimento médico. Obrigado. Obrigado.